Boa noite Nesses dias fui num casamento De um colega ator Aqui da Globo, o Bubba Mais de 10 novelas Nas costas Se tu olhar pra ele tu lembra que conhece Mas não sabe da onde Não lembra se algum vizinho Algum parente distante O carteiro Não vai ligar o nome da pessoa Porque ele faz parte de um seleto grupo Entre protagonistas e figurantes São mais que figurantes Porque tem alma Mas são menos que os protagonistas Porque são somente orelhas Orelha Esse é o nome Pra quem não sabe Orelha é aquele personagem que não tem família Nem par Nem safra de origem Nem porra nenhuma numa novela Só a roupa do corpo O crachá pra transitar pelo Projac O DRT na carteira E o par de orelhas que faz jus Ao nome Orelha não cena contigo Ninguém repara nele malhando na orla Não come fã E não vai conhecer jamais A ilha de caras Mas o orelha tá sempre lá Pra servir de orelha Pros atores protagonistas Desabafarem Quando um protagonista como eu Volta puto Pra comunidade Depois que o vice-presidente da Rode Botou na bundinha dele Ou quando o personagem descobre Descobre aos 30 anos Que ele não é filho Que ele não é filho do pai dele Mas filho do maior filho da puta Da novela Que traçou a mãe dele E largou ele no lixão Sob o nome de Batata É pro orelha que ele desabafa É no orelha Que ele vai buscar sabedoria Pra recomeçar E o bobinha É a orelha de responsa Poderia ter sido psicólogo Um psicólogo mudo Passivo Já foi a minha orelha Algumas vezes Inclusive em vira-lata Quando eu fui o Lênin Porra Bons tempos Caí de cabeça naquele papel Cheguei a estudar Rússio Pra interpretar melhor Estou empolgado Com aquele lance de perestroika Aquela reviravolta no sistema Criancinha Rússia Não era mais comida Por comunista E agora elas Que comiam Mequilãs feliz Ali na Praça Vermelha Então Bubinha casou Lá na minha cidade Nova Iguaçu Calor do caralho Cerimônia simples O cara batalhador Só serviu pipoca E isole Pra guardar dinheiro Pra lua de mel Caldas novas Pela CVC Foi passar uma semana Intensa de amor Descansando pipi Na água quente Nos interins Lá pelas tantas O ar-condicionado Quebrou Calor tava foda Cerveja tava quente Só me restou Whisky Na tonóvelis On the rocks Depois daquela Lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-de-valsa Sinatra Flamito Do the moon come on everybody Eu tava louco pra inaugurar pista Dançar um baile de charme Descolar alguma gatinha salgadinha Disposta a compartilhar uma noite de prazer com um bruto Foi então Quando o DJ teve a felicidade de colocar Naldo Naldo É o novo expoente da música popular brasileira Naldo não tem frescura Vodka ou água de coco Pra ele tanto faz Whisky ou água de coco Pra ele foda-se Naldo Tu me deu sorte, meu irmão Faturei a rainha do baile Quando eu me casar pela oitava vez Tu vai cantar no meu casamento A gente vai fazer uma permuta E eu danço de cadete Na festa de 15 anos da tua filha Porra, foi uma maravilha Mamei aquele nato nobiles Balancei, mas não caí Um bruto no funk balança, mas não cai Vai descendo até o chão Sou um bruto Martins E desejo a todos uma noite de charme